Bom, eu tive momentos, assim, eu não gosto de academia, por exemplo, é uma coisa que foi chato pra mim ter que fazer, tanto que hoje eu me encontrei fazendo yoga, eu tô fazendo outras atividades. Alimentação, alimentação é um negócio complicado. Como eu falei, eu sou confeiteira também, além de secretária. Então, coincidentemente, quando eu me consultei, passei em consulta, o meu médico disse pra eu tentar uma dieta ou anti-inflamatória ou uma dieta cetogênica, pra gente estudar os resultados, já que a cetogênica foca principalmente na gordura pra eliminar como fonte de energia pro organismo, ela usa gordura. Enfim, foi bem na época do Natal. Eu falei, não vou conseguir, não vou conseguir. Imagina a cetogênica, eu, Adriana, eu, a rainha do doce, formigona, não vou conseguir. E eu tava muito acima do peso. Foi o começo, o momento que eu falei, acho que não vai dar. Aí eu lembro que eu voltei na consulta com ele e falei, vou tentar, não garanto, mas eu vou fazer o meu máximo. E deu certo. E acho que o mais difícil pra mim é isso, porque eu tô o tempo todo olhando pra cara do doce. Eu mexo com brigadeiro, glacê, marshmallow, até os meus gatos têm nome de doce. E eu tenho que me policiar, né? Até porque eu tenho uma predisposição a engordar, então se eu saio um pouco, já ganho um peso, a gente já se preocupa com o lipedema. Acho que a pior parte mesmo é a alimentação. É difícil se conscientizar, é difícil manter, porque a gente vive uma vida muito louca, né? O tempo todo, tá aqui, tá ali, trabalha, volta, pandemia, escritório, problema, família. Então é muito difícil, a gente vive um mundo ansioso, né? A alimentação pra mim é bem complicada. Acho que não só pra mim, né? A maioria das pessoas tem essa dificuldade.